FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado, link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, mano E é, vamos falar da nova atualização do Soccer Manager 2022, galera Atualização 1.1.0, galera É uma nova atualização aí que vem fazendo várias correções aí, arrumando vários bugs aí, mano Uma delas são novos torneios, novo torneio de pré-temporada Cinco substituição, meta de ausência de removidas e entre outras Vamos tá clicando aqui pra ver como é que tá o novo jogo, vamos aqui em novo jogo Vamos tá dando uma olhada aí nas novas atualizações aí, são várias, galera Então a gente vai, já tá carregando um novo save aqui, mano Vamos começar aqui na América, vamos escolher o Brasil Vamos no Santos, né, mano? Eu sou Santista, bora lá no Santos Simbora, vamos tomar controle aqui do Santos Vamos tá salvando aqui Vamos tá dando uma olhada aí Galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal E ative o sininho pra tá recebendo as notificações E deixa aquele like pra fortalecer cada vez mais o canal E vamos lá, galera Vamos ver o que melhorou na nova atualização Como a gente pode ver, a imagem, né, eu tô fazendo pelo mobile, né Eu tô fazendo pelo mobile, né Eu jogo também o SM22 pelo PC, né Eu trago em vídeo, né, e live pra vocês Mudou bastante, né A interface aí do jogo tá bem bonita, né Parece que organizaram um pouco ali os bagulho das mensagens Tá bem organizada, né Recapitulando aí as novas atualizações Novos torneios de pré-temporada Vai ter o torneio de pré-temporada Vai ter agora cinco substituição, né Uma atualização aqui também Metas de ausências removidas Mais atividade de transferências Classificações e transferências de jogadores Atualizadas, né Ou seja, atualizou as transferências de jogadores Otimização para a velocidade do motor do jogo Ou seja, tá bem mais veloz A gente vai ver já já Vou tá jogando duas partidas aí pra vocês Tá dando uma olhada Correções para o perfil de jogadores vazio Para o jogador do ano Ou seja, às vezes o cara ganhava o pleno de melhor jogador do ano E não aparecia, né E outra correção que teve também É o jogador rejeitando o salário, né Solicitado Ele solicitava o salário E às vezes ele rejeitava o acordo Correções para a remoção de jogador lesionado do time da jornada Ou seja, lesões, né Não vai ter muitas lesões assim E mais uma correção aqui Correção para usar Aumento na página de tática Teve alguma atualizaçãozinha ali na parte da tática, né Aumentaram alguma coisa ali Eu vou dar uma olhada aí junto com vocês aí no vídeo E correções para jogadores Jogadores Sporting Light Que não aparecem no elenco Algum tipo de jogador aí que não aparecia no elenco Eles atualizaram E essa atualização aí vai aparecendo Pouco a pouco para vocês aí, né Como a gente é testador beta do jogo A gente já tem atualização, né A nova atualização do jogo aí Para vocês aí Que baixaram o jogo aí Vai aparecer aos poucos, tá galera Peço que vocês esperem Com calma aí Mas a atualização já está chegando aí Para geral aí Beleza A atualização parece que está boa Vamos dar uma olhada aí Vamos dar uma olhada Vamos fazer um treino aqui rapidamente Vamos fazer um treino Vamos Condicionamento Técnica E tática, né Beleza Vamos iniciar aqui Está bem mais rápido, né O jogo Está bem mais rápido Aí eu estou percebendo isso Beleza Está aí Vamos estar fechando Vamos voltar aqui Vamos na Vamos aqui na tática Vamos dar uma olhada aqui O que mudou aqui na tática É Parece que aumentou o tamanho, né Da tática Vamos fazer Escolha rápida Beleza Vamos escolher a rápida Esse daí é o time que vai a campo Vamos estar voltando Beleza Vamos Vamos aqui E tal Vamos avançando aqui Vamos ver Vamos jogar um amistoso Lembrando, galera Que nessa atualização aqui Tem Partida de pré-temporada, hein, galera Tem partida de pré-temporada aí Vamos continuar avançando Vamos jogar um amistoso aí Contra o Contra o Brusque Fora de casa Vamos jogar partida rápida Para ver como é que está Essa velocidade aí do jogo Vamos lá Vamos continuar avançando Vamos fechar aqui E bora, hein Falaram que partida rápida Está bem rápida mesmo Aumentaram bastante a velocidade Vamos estar dando uma olhada aqui Vamos em partida rápida Depois a gente vai em jogo completo Beleza Para estar dando uma olhada aí Vamos esperar carregar Vamos ver como é que está se saindo Essa partida rápida Beleza Vamos lá Rapaz O bagulho já pulou, mano O bagulho já pulou Muito rápido aqui Partida rápida Vamos estar dando uma olhada aí 26 minutos Mano, papo de menos de 2 minutos Você terminou a partida, mano Está bem rápida mesmo Vamos estar dando uma olhada Fim de papo no primeiro tempo Foi bem rápida mesmo Eu vou manter essa substituição Bora para o segundo tempo Vamos estar dando uma olhada aí Cara, já pulou para 65 minutos, mano Menos de 1 minuto Acho que de 2 minutos no máximo Você termina a partida Vamos estar dando uma olhada aí Vamos lá Velasquez Tocou no Camacho Jogada 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 aí do Santos E está lá, galera Gol Leo Batistão Marca para o Santos aí Vamos continuar avançando Mais um lance de perigo aí A jogabilidade do time está bem da hora, né? Vamos 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 aí Está bem top mesmo Mais um gol do Santos aí Leo Batistão Marca o segundo gol para o Santos aí 2x0 E está aí, galera O jogo está bem rápido E fim de papo aí Foi menos de um minuto Se bobear foi um minuto e meio Foi muito rápido A partida está muito rápida mesmo Eles melhoraram muito, mano A parte do motográfico do jogo Vamos estar avançando aqui E vamos ver a parte do torneio, né? De pré-temporada aí Vamos lá Vamos Vamos apertar e continuar Vamos lá Vamos apertar e continuar aqui 2x0 aí para o Santos Vamos lá Vamos avançando aqui Está aí, galera O torneio de pré-temporada, né? Que eles falaram que iam ter, mano Ele bem melhorado As cores estão bem top, né, mano? Vamos Vamos jogar esse daqui Que é o FIFA Pro Invitation É um torneio aí, mano Que vale uma grana, né? Vale 2 milhões e 750, mano Da FIFA Pro aí, mano Ah, mas esse para jogar é 100 de moeda, né, mano? É, mano Agora que eu reparei Não olhei Então vamos desse daqui mesmo Brasil Tour Vamos jogar com Atlético Paranaense Fortaleza e Vasco Vamos lá Vamos estar aceitando esse aqui Vamos avançar Vamos ver Vamos ver agora a partida rápida Vamos ver Partida completa, né? Para ver como é que está a jogabilidade do jogo Para ver se está bem fluida mesmo, né? Que eles melhoraram Eles andaram trabalhando muito, né? Nessa parte aí Vamos esperar carregar Vamos embora Vamos continuar avançando Vamos continuar avançando aqui Vamos embora Vamos aí para a próxima partida Partida completa Galera Já esmaga o dedo no like, hein, mano? Por favor, mano Agradeço muito aí O like de todos vocês aí Tamo junto, hein? Vamos lá Vamos jogar com Atlético Paranaense Vamos ver se é a partida de pré-temporada Vamos apertar e continuar E vamos para o jogo, hein? Vamos aí Vamos para o jogo Vamos para a escolha rápida aqui Beleza? Vamos lá E teve a adição de alguns jogadores, né, mano? De alguns jogadores aí também Que não tinha, né? Adicionaram Parece, se não me engano, o Xai do Botafogo Não tinha Adicionaram também Ficou bem top, né? Vamos Vamos jogar a partida aqui Vamos ver como é que está a partida aí, mano Eu vi o vídeo do Mister Está muito top, né, mano? Eu vi lá O vídeo dele Trazendo aí a A atualização, né? Em primeira mão para vocês aí Eu também estou trazendo o meu vídeo Mas A minha atualização demorou um pouquinho, né? Não foi logo de imediato Né? Junto com a dele Mas está aí, ó Está aí o jogo de pré-temporada aí Pô, está bem Não tem Está dando aqueles lag, tá ligado? Está bem fluida mesmo Está aí os jogadores Entrando em campo aí Está aí as escalações O Pará no time Meu Deus Vamos lá Os jogadores se cumprimentando aí O uniforme aí do Santos branco, né? Bonitão Aí o do Atlético Paranaense Bem parecido mesmo Com o da vida real Está aí, galera, ó Partida completa aí Vamos ver Está bem mais rápido, né? Está bem mais rápido mesmo O Atlético Paranaense já deu dois chutes no gol aí Por enquanto o Santos não acertou um chute Vamos lá Dezoito minutos Está bem rápida mesmo, mano Vamos lá Vamos ver se tem algum lance de perigo aí 25 Cara, estou gostando muito, mano Da velocidade do jogo, mano É Coisa que muita gente pedia, né? Ah, a velocidade do jogo está bem lenta Está demorando Vamos lá Lança de perigo aí Terence Dominou Vem trazendo a bola pelo meio Vem conduzindo ela Vem trazendo Ninguém vai parar ele não, mano Bateu pro gol Pegou o goleiro Vamos lá Rebote Matheus Babi tocou no Terence Terence o Terence guardou Está aí Terence, mano Marca para o Atlético Paranaense Em cima do Santos, mano Está aí Comemorações aí do O replay, né? Está bem fluido, né? A marcação do time Do jogador está bem da hora, né? Essa atualização aí Veio Veio muito boa mesmo, mano Veio muito boa mesmo Vambora Vamos continuar avançando aqui Vamos lá Estamos perdendo por 1x0, mano O Santos não chutou uma bola no gol, mano Quer dizer, só chutou uma Mas não foi nem no alvo Vamos lá Lança de perigo, hein? Vamos lá Dominou Bojinha Mota Driblou Driblou o Kayser E fim de papo, mano Pensando aqui Até algum lance de perigo Está aí o Jandrei, né? Com uma barbão, né? Da hora, mano Da hora Vamos aí Vamos tirar o Vamos tirar o Camacho Vou tirar o Camacho aqui Colocar o Colocar o Jobson Colocar o Jobson E... E bora Bora pro jogo Bora pro jogo É só pra testar mesmo Depois eu vou jogando aí Pra ver como é que tá o jogo mesmo Vamos lá Começa o segundo tempo aí E lance de perigo aí Kaiser vem com ela Vem conduzindo a bola pela ponta direita Ninguém para o Kaiser, mano Ninguém para o Kaiser Felipe Jonathan vai correndo atrás dele Tomou o drible do Kaiser Kaiser entrou na área Vai marcar Vai marcar Bateu pro gol guardou Tá lá Renato Kaiser, mano Renato Kaiser aí Que tá jogando bem Aí, ó Fez o aviãozinho aí Foi pra torcida E vamos aí 2x0 Atlético Paranaense Vamos tá avançando Tá aí o lance do gol, né Pro outro ângulo Entrou na área, mano Bateu cruzado Gol do nada pode fazer Vambora Bora 48 minutos 49, 50 Vamos lá Vamos ver Ah, substituição, galera Vou fazer uma substituição aqui, mano Vamos lá Temos Atualização também na substituição A gente pode fazer A gente pode fazer até Até 5 substituição, né Vamos tá dando uma olhada Eu vou colocar o Felipe no lugar do Do Cleber Reis Do time do Santos Do time do Santos Da hora, né, mano Da hora 5 substituição Já era pra ter muito tempo, né Vamos lá Tá aí o Atlético Paranaense também substituindo Vamos lá 65 minutos Vamos lá Interessante até, mano Olha aí, ó É bom que não cansa muito os jogadores, né Pra poder Pra poder tá sempre substituindo, né Vamos lá 70 minutos Mais uma substituição aí Missoli vai entrando Vamos lá Vamos lá Vamos lá 75, 76 minutos Estamos perdendo de 2x0 aí Pro Atlético Paranaense Matheus Babi vai saindo Azevedo entrou Vamos lá Vai se aproximar do final do jogo A gente não vai fazer um gol, né A gente deu 7 chutes 1 no alvo, né Complicado E é isso aí, galera Vamos lá Mais um lance de perigo aí É pro juiz apitar, né, mano É pro juiz apitar Boa Fim de papo aí Perdemos aí Um jogo da pré-temporada aí Pro Atlético Paranaense Atlético Paranaense aí Que tá na final da Copa do Brasil, né Na vida real Vamos continuar avançando Vambora Esperar carregar aqui Pá Vamos ver aqui A situação das transferências Que parece que mudou também Parece que as transferências Estão bem mais Bem mais Como que eu posso Bem mais fluida, né Todos os clubes Estão se movimentando Aí no mercado Tá aí, ó Transferência do mundo todo Aí Vamos colocar aqui Pelo valor Montante Tá aí, galera O Antuna Do Guadalajara Foi pro Tigre Foi pro Tígris Pro 18 milhões Que loucura Caraca, o Carvalho Esse acho que é Lucas Carvalho Do Ceará Foi pro Real Madrid Tá aí Essas são as transferências Tá bem fluida mesmo A movimentação do mercado Tá bem da hora Vamos tá voltando aqui Pro início Esse aí, galera Esse daí foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra tá recebendo Notificações Passem no nosso canal Parceiro Link na descrição E tamo junto Valeu, galera Essa foi mais uma atualização Atualização 1.10 E valeu Fiquem todos com Deus E fui Fiquem todos com Deus